Música Pra todos que estão começando um negócio, eu diria tente focar no que realmente você acha que é importante se você desvia do seu sonho por dinheiro ou por opiniões de terceiro você pode se arrepender e não conseguir voltar atrás se a gente trabalha com algo que a gente gosta a gente é feliz todo dia, não é mais trabalho então eu gosto quando os empreendedores não desistem do sonho deles por alguém oferecendo algum tipo de remuneração ou um sonho mais fácil então se você acha que o que está certo é o que você está fazendo, vai fundo O programa de residência do campus está com as inscrições abertas e a gente procura realmente pessoas que estão indo atrás de um sonho que pode ajudar muito mais gente e não apenas quem está com o modelo correto para ganhar dinheiro mais rápido então se você tem um sonho que você acha que é difícil o campus é o lugar que a gente quer te ajudar no meu trabalho o que eu vejo é que quando você senta olho no olho até acaba o mentor e a pessoa que está recebendo a mentoria eu aprendo muitas vezes mais do que eu estou conseguindo passar de aprendizado para a pessoa então é válido para os dois lados quando você está aberto à troca e eu acho que é muito importante para um ecossistema rico de empreendedores ter essa troca em todos os âmbitos em quem já fez alguma coisa que você está começando a fazer em quem pode te dar alguma dica de algum outro lado do seu negócio que você não tem tanta informação então estar aberto à troca é importantíssimo para os ecossistemas amadurecerem Música Música